É igual um beat do Distinto sem o Freud Ou pior, um beat do Pedro Lotto sem o pré dela Eu sou D2 e ela é a batida perfeita Em qualquer canto nós se encaixa e se agir Esse vínculo tá sendo roubado Só que não É só que não, né? É só que não, né? Eu sou Serjão Berranteiro Matador de beatbox, né? Estou aqui para o meu berrante tocar Drop it This is up, step, bitch Oh, 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 oh Pespi 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 Pabilite Senhores e Senhores Menores e Lituanos Por favor Só eu da casa Vou segurar onde estão Casa com o Cass 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 Casa com o Cass